Item 21, processo 485001931-2671, recurso administrativo interposto pela empresa GS, extração e comércio de areia limitada em face do despacho número 3430-2011, emitido pela superintendência de gestão de estudos hidroenergéticos, SGH, que aprovou a revisão dos estudos de inventário hidroelétrico do Rio Prata, sub-bacil 86, bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, no estado do Rio Grande do Sul. Relator e diretor André Pepitone da Nóbrega. Em 18 de dezembro de 1996, por meio da portaria 503, emitida pelo antigo DENAI, sucedido pela ANEL, foi aprovado o estudo de inventário da bacia do Rio Taquariantas, no estado do Rio Grande do Sul, no qual foram identificados dois aproveitamentos no Rio da Prata, denominados Jaracracas, com 28 megas, e Ilha, com 26 megas. Em 30 de junho de 2007, mediante o despacho 2393, emitido pela superintendência de gestão de estudos hidroenergéticos, foi efetivado como ativo o registro para a realização da revisão dos estudos de inventário do Rio da Prata, solicitado pela empresa Geração Luz Empreendimentos e Participações Limitada. A referida revisão foi, então, aprovada pela SGH, mediante o despacho 3430, de 2011, sendo que as alternativas selecionadas incluíram sete eixos no trecho de montante e um eixo no trecho de juzante, totalizando uma potência instalada de 87,67 megawatts e energia média de 48,24 megawatts médios. Ocorre que, em 19 de novembro de 2011, a empresa GS Extração de Areia Limitada interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo contra o citado despacho da SGH, insurgindo-se contra a escolha de partição de queda, alternativa 1, diferente daquela apontada pela projetista como a melhor opção, alternativa 4, e, ao fim, requerendo a anulação do despacho e aprovação da alternativa 4. O efeito suspensivo requerido foi indeferido, mediante o despacho 4001, de 11 de outubro de 2011, haja vista que a recorrente não logrou demonstrar o perículo imora e o fumo boni-júris. A SGH, mediante a nota técnica 35,18 de janeiro de 2012, analisou o recurso interposto pela GS Extração de Areia Limitada e, por entender que se encontrava devidamente atendido o aproveitamento ótimo e, portanto, o interesse público, manteve na íntegra a decisão recorrida e encaminhou os autos à deliberação desta diretoria colegiada. É o relatório. Já houve manifestação. Preliminarmente, conforme destacado pela SGH, cumpre salientar que a recorrente não é titular do presente processo, havendo meramente alegado ter sérios e elevados interesses na decisão final emanada do processo administrativo. É sabido que uma das condições de admissibilidade dos recursos administrativos é a legitimidade do recorrente, sendo que são legalmente legitimados como interessados nos processos administrativos, entre outros, aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Ocorre que, para a caracterização do administrado como interessado em determinado processo administrativo, não basta a mera alegação de a existência de interesse que possa vir a ser afetado pela decisão, sendo ainda necessário a indicação de quais seriam esses interesses alegados. É ainda necessário que tais interesses não traduzam simples curiosidade ou mera expectativa, mas sejam caracterizados como interesses juridicamente protegidos. Exatamente nesse sentido, a posição de José dos Santos Carvalho Filho, na qual eu reproduzo no voto. No caso dos autos, verifica-se que a recorrente limitou-se a alegar sérios e elevados interesses na decisão final desse processo, sem, contudo, sequer indicar e, muito menos, demonstrar a existência e a natureza de tais interesses. Nesse contexto, não se encontrando presente a legitimidade da recorrente, não conheço do recurso administrativo interposto, sendo que, para o encaminhamento do feito, a figurar-se-ia até mesmo desnecessário submeter o processo à deliberação dessa diretoria colegiada, bastando, para tanto, decisão monocrática do relator, conforme previsão do art. 43, inc. 1, parágrafo 3º, da Resolução Normativa 273, de 2007. Nada obstante, considero conveniente deixar, desde já assentado, que, ainda que estivesse presente a legitimidade da recorrente, melhor sorte não restaria ao recurso, haja vista que não há qualquer irregularidade ou ilegalidade no despacho recorrido. Com efeito, a SGH, mediante a nota técnica 323, de 22 de agosto de 2011, explicitou os argumentos técnicos utilizados para a decisão de seleção da melhor alternativa 1, com a que melhor representa o aproveitamento ótimo do trecho em questão, atendendo de forma adequada o dever de motivação do ato administrativo. Aliás, como observado pela SGH, na nota técnica 35, o estudo de revisão do inventário trouxe elementos de análise suficientes para que a equipe técnica pudesse optar pela alternativa 1 de partição de quedas, sendo que a seleção de alternativas, diferente daquela proposta pela projetista, não constitui incoerência, irregularidade ou ilegalidade, haja vista que a SGH possui competência técnica e administrativa para analisar os dados e opções disponíveis e a exerceu com atenção aos critérios técnicos aplicáveis. Acresce-se ainda que a área técnica ponderou que o índice de custo-benefício, o ICB, e os índices ambientais, o IA das alternativas, apresentadas no quadro abaixo, revelaram grande proximidade e não caracterizaram mudanças substantivas que determinassem de maneira inequívoca as vantagens comparativas da alternativa 4 sobre a alternativa 1. Portanto, foram devidamente considerados pela área técnica os fatores de atratividade da alternativa 1, cabendo destacar, entre outros, a potência acima de 50 MW, a área de reservatório bastante reduzida, a redução dos impactos advindos das obras civis, restando claro o atendimento aos critérios de seleção de alternativas previstas no Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas, edição de 2007, que adota como critério básico a maximização da eficiência econômica energética em conjunto com a minimização dos impactos socioambientais. Por fim, vale destacar que a atratividade da alternativa 1 pode ser demonstrada pelo fato de que, após a publicação em agosto de 2011, do despacho hora recorrido, já foram concedidos 3 registros ativos para o desenvolvimento dos estudos de viabilidade dos empreendimentos, conforme os despachos nº 3.733, 4.037 e 4.039, todos de 2011, sendo um deles, inclusive, em favor da empresa projetista autora dos estudos de revisão do inventário. Logo, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo nº 48.500.0019.31.2006.71, voto por não conhecer o recurso administrativo interposto pela GS Extração de Areia Limitada em face ao despacho 3.340, de 23 de agosto de 2011, emitido pela Superintendência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos, haja vista a ausência de legitimidade da recorrente. É o voto. E aí, discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator, dito e decidiu por não conhecer o recurso administrativo interposto pela GS Extração de Areia Limitada em face ao despacho 3.340, de 23 de agosto de 2011, emitido pela SGH, já vista a ausência de legitimidade da recorrente. Item 24, processo 48.500.00.58.04.2008.56. Recurso administrativo interposto pela empresa agropecuária Dona Ivone Limitada em face do despacho número 4.776, 2011, emitido pela Superintendência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos, SGH, que devolveu os estudos de revisão de inventário hidroelétrico do rio Piolinho, localizado no estado do Mato Grosso, revogou o despacho número 815, 2010, que anuiu com o aceite aos mencionados estudos, e revogou o despacho número 2350, barra 2009, que efetivou como ativo o registro para a sua elaboração. Relator e diretor André Peptoni da Nóbrega. Em 24 de julho de 2008, a empresa agropecuária Dona Ivone Limitada solicitou o registro ativo para a elaboração da revisão dos estudos de inventário do rio Piolinho, no estado do Mato Grosso. Em resposta, pelo ofício 3.715, a SGH informou que o pedido necessitava de adequação, visto que já havia trecho do rio Piolinho inventariado entre a reserva indígena Vale do Guaparé, a elevação 430 metros, e a nascente, na elevação 180,70 metros, conforme o despacho 220, de 22 de fevereiro de 2005. A agropecuária Dona Ivone, em 8 de junho de 2009, adequou a solicitação do pedido e obteve sua efetivação por meio do despacho 2350, de 2009, com prazo de entrega até 30 de dezembro de 2009. Com isso, o registro para a revisão de estudo de inventário hidrelétrico do rio Piolinho contemplou toda a sua extensão. Em 24 de dezembro de 2009, o relatório final dos estudos foi protocolizado pela empresa e recebeu aceite pelo despacho 815, de 2010, março de 2010, pelo despacho 4776, de 12 de dezembro de 2011, os estudos apresentados pela agropecuária Dona Ivone foram devolvidos e os despachos 2350, 2009, e 815, 2010, revogados, em razão da SGH ter concluído que os estudos de inventário apresentados estavam insubsistentes, ou seja, sem conteúdo técnico mínimo para a caracterização da potencialidade hidroenergética do rio em questão. A superintendência considerou que o estudo não atendeu o artigo 15 da resolução 393, de 2008. Segundo a SGH, não foram executados os seguintes serviços exigidos nas diretrizes de cartografia e topografia, o que eu cito, então, todos os requisitos não observados pela empresa. Por meio do ofício 4085, de 2011, a SGH informou a agropecuária Dona Ivone sobre a decisão constante do despacho 4776. Em 30 de dezembro de 2011, a agropecuária Dona Ivone apresentou recurso administrativo por meio do qual solicitou a reconsideração da decisão da SGH. A SGH, em 16 de janeiro de 2012, pela nota técnica 26, analisou o recurso apresentado, ratificou a decisão exarada pelo despacho 4776 e encaminhou os autos à deliberação da diretoria colegiada. É o relatório. Compensados os autos, constato que, interposta fora do prazo, a apelação da agropecuária Dona Ivone não deve ser conhecida, se não vejamos. O artigo 48 da resolução 273, de 2007, ele estabelece 10 dias para a interposição de recurso. A agropecuária Dona Ivone foi intimada em 15 de dezembro de 2011, uma quinta-feira, conforme o AR juntado aos autos, da decisão de revogação do despacho 2350 e o de 815. O prazo recursal, portanto, encerrou-se em 26 de dezembro de 2011, uma segunda-feira. Logo, o recurso administrativo interposto é intempestivo. Com efeito, a resolução 273 determina em seu artigo 43 que o recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo. A procuradoria também já se manifestou sobre a matéria. Logo, passa a leitura do parágrafo 16, na hipótese dos autos, vislumbra-se que a decisão impugnada não padece de vício de legalidade, pois decorreu de procedimento administrativo que observou todas as formalidades interpostas por lei, as garantias da ampla defesa e do contraditório, em ter sido proferida de forma motivada por autoridade competente. Assim, entendo que não merece conhecimento o presente recurso administrativo por intempestivo. A partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48.500.00.5804.2008, dígito 56, voto por não conhecer por intempestivo do recurso administrativo interposto pela agropecuária do Anivone em face do despacho 4.776, de 2011, emitido pela SGH. É o voto. Em discussão, Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dígito decidiu por não conhecer por intempestivo do recurso administrativo deposto pela empresa agropecuária do Anivone limitada em face do despacho 4.776, de 2 de dezembro de 2011, emitido pela Superdência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos. Item 25. Processo 48.500.00.36.94.2009.79. Recurso administrativo interposto pela Companhia Paulista de Energia Elétrica, CPEE, em face do alto de infração número 54, barra 2011, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência do envio intempestivo do balancete mensal padronizado, BMP. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Eu solicito que chamo também o item 26, que é idêntico ao 25, que eu vou relatar em conjunto os dois. Perfeito. Item 26. Processo 48.500.00.36.95.2009.13. Recurso administrativo interposto pela Companhia Luz e Força Mococa, CLFM, em face do alto de infração número 56, 2011, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência do envio intempestivo do balancete mensal padronizado, BMP. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Então, eu pedi para o senhor chamar os dois, porque os dois itens dizem respeito à mesma infração, com aplicação de sanção no mesmo percentual, claro que em valores diferentes, só em função do tamanho da receita de cada uma das empresas, mas a infração apontada pela SFF é exatamente a mesma. Os argumentos do recurso idênticos, que é a análise feita também, igual para os dois casos, aliás, os dois processos também, semelhantes, se não iguais, os processos, ou o processo relatado pelo doutor Julião na reunião anterior de uma empresa do mesmo grupo. Então, vou ler o processo do item 25, e depois fazer só um resumo do seguinte. Então, quanto ao alto de inflação no 54 de 19 de dezembro de 2011, mediante o qual a SFF, ele aplicou penalidade de multa no valor de R$ 20.585,00, correspondendo a 0,02% do faturamento líquido, pelo envio intempestivo dos BMPs referentes aos meses de dezembro de 2008 a março de 2009, a Companhia Paulista de Energia Elétrica, CPE, ter pôs recurso. Nesse recurso, alega-se que há peculiaridades, no caso, devido às transições societárias e sistêmicas que a autuada sofreu no período. Ocorreram problemas no sistema que gera os dados para o BMP automaticamente. Trata-se de evento pontual e excepcional, em virtude do pequeno potencial ofensivo da infração, a qual não gerou qualquer prejuízo aos consumidores ou à concessão. A penalidade de multa deve ser convertida em advertência. São essas as alegações do agente. Em juízo de reconstrução, a SFF manteve a penalidade de multa, tendo o processo sido amedistribuído em 16 de janeiro de 2012. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 25 e 26, em decorrência dessa minitude de ambos, já apontado pelo relator, a Procuradoria opina pela presença de legitimidade dos atos recorridos e entende que ambos os processos encontram-se em condições de serem submetidos a julgamento por esse colegiado. Então, inicialmente, anoto que o recurso interposto em 4 de janeiro de 2012, recebido em 23 de dezembro de 2011, que certamente é janeiro de 2010. É tempo, no caso, 23 de... Quer dizer, o recurso interposto em 4 de janeiro de 2012, recebido em 23 de dezembro de 2011, tem aqui um problema de data que eu vou corrigir. Tempestivo e atende as demais condições de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. No método, as análises de recursos análogos em atuação contra empresas do mesmo grupo, a recorrente julgada na reunião do dia 24 de janeiro, que eu já comentei, o relator, o diretor Julião Coelho, refutou todas as razões recursosais e cujo exame acolho como fundamento deste voto. Assim, demonstrou-se que, de acordo com o sub-item 5 do item 6.2 do Manual de Contabilidade de Serviço Público de Energia Elétrica, configura a obrigação dos concessionários de serviço público a elaboração do BMP, o qual deve ser encaminhado à agência no prazo de 40 dias depois de encerrado o mês de competência correspondente. Aí se transcreve os dois, o dispositivo do manual que coloca essa exigência. No caso em tela, constata-se não haver controvérsia acerca do envio intempestivo dos BMPs referente aos meses de dezembro de 2008 a março de 2009. De fato, a própria autuada admite ter enviado com atraso de informações no período apontado pela SFF. Circunstância é essa que, independente da correção das falhas do sistema de envio do BMP após o mês de março de 2009, demonstra estar caracterizada a infração tipificada no artigo 6º, inciso 7, da resolução normativa METEI 2004, que aí está transcrito. Com relação à dosimetria, a proposta da dosimetria adotada na fixação da penalidade de multa, verifica-se que o critério adotado pela SFF atende aos dispostos no artigo 15 da resolução normativa METEI 2004, bem como que o valor da multa corresponde a 0,02% do faturamento. Percentual é esse, muito aquém do máximo de 1% previsto na resolução normativa METEI 2004 para infração inseridas no grupo 3, que é o caso. Em relação ao pedido de conversão de multa em advertência, por fim, acerca do pedido de conversão da penalidade de multa em advertência, cumpre ressaltar que seu eventual acolhimento depende do atendimento cumulativo dos dispositivos impostos no artigo 8º da resolução nº 63, o que não se verifica no caso. Então, a conversão não pode ser feita. No caso concreto, a SFF demonstrou autuação por infração idêntica, assim por não ter sido preenchido o requisito, como já comentei, não merece ser acatado o pedido. Passa o dispositivo. Então, do exposto, considerando o que consta do processo aí mencionado, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela CPE, quanto ao auto de infração da SFF, 54, 2011, e assim manter a penalidade de multa no valor de R$ 20.585,17, a qual deverá ser acolhida com os acréscimos legais. É o voto do item 25. Vou submeter logo isso. Discussão? Em discussão? Em votação? Voto com o rapor. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Ajeto de decidir por conhecer e negar o provimento é o custo interposto pela Companhia Paulista de Energia Elétrica contra o auto de infração 54, 2011, lavrado pela SFF, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 20.515,17. Com relação ao item 26, como já antecipei, é uma infração idêntica com a mesma sanção aplicada pela área de uma multa de 0,02%, só que aqui em função do menor valor da receita da Companhia Luz e Força Mococa, que é a concessionária que está sendo apenada, o valor correspondeu a R$ 14.164,68, como já antecipado. As razões recursosais são as mesmas, a análise idêntica, portanto, vou direto para a proposição do voto. Então, do exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar o provimento é o recurso interposto pela Companhia Luz e Força Mococa quanto ao auto de infração 56, 2011, e, assim, manter a penalidade de multa no valor de R$ 14.164,68, que deve ser recolhido com os acréscimos legais. Eu voto. Quem em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje, o turismo decidiu por conhecer e negar o provimento é o recurso interposto pela Companhia Força Luz e Mococa quanto ao auto de infração número 56, 2011, lavado pela SFF, uma atividade de multa no valor de R$ 14.164,68. Item 27. Processo 48500-0045-19-2008-18. Recurso administrativo interposto pela empresa Eletrobras Termo Nuclear SA Eletronuclear em face do auto de infração número 1008-2011, lavado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento da obrigação de instalação do Sistema de Medição de Fatoramento SMF nas usinas nucleares UTNs Angra 1 e Angra 2. Relator e diretor André Piptoni da Nóbrega. Em 5 de julho de 2011, mediante auto de infração 1008, lavado contra a concessionária Eletrobras Termo Nuclear, a SFG aplicou penalidade de multa no valor de R$ 648.266,73 em razão do descumprimento da obrigação de instalação do Sistema de Medição de Faturamento SMF nas usinas nucleares Angra 1 e Angra 2, prevista para 31 de dezembro de 2004. A irregularidade constatada pela SFG por implicar inobservância ao disposto na resolução número 344 de 2002, retrata a conduta infracional tipificada no inciso 10 do artigo 5º da resolução 63 de 2004. Por meio de recurso protocolado nessa agência somente em 22 de julho de 2011, a eletronuclear requereu a reconsideração da decisão administrativa, consubstanciada no alto de infração, sobre o argumento de que os atrasos ocorridos na implantação do SMF decorrem em suma de dificuldades tecnológicas, obrigatoriedade de seguir normas e procedimentos rígidos que regulam a operação e segurança das usinas nucleares, atrasos pela CCE em deliberar sobre sua adesão à categoria de geração, particularidades exigidas nos procedimentos de rede pelo ONS. Não obstante, a recorrente informa não medir esforços para atender prontamente todas as exigências do órgão regulador relativamente à manutenção da concessão pública. Asevera ainda ser excessiva a penalidade, infringindo o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que a recorrente não foi beneficiada pela conduta infracional e esta não ocasionou danos. Em 8 de novembro de 2011, o Superintendente de Fiscalização do Serviço de Geração, em juízo de reconsideração, manteve na integralidade a decisão constante do Auto de Infração 1008. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral do Anel, pelo parecer 29 de janeiro de 2012, opinou pelo conhecimento e não acolhimento do recurso administrativo apresentado pela Eletrobras Termonuclear. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria reitera os termos do parecer 029 de 2012, oportunidade em que opinou pelo conhecimento e não aprovimento do recurso, mantendo-se, portanto, a penalidade de multa originalmente aplicada pela SFG. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso por tempestivo. A resolução nº 344, de 25 de junho de 2002, estabeleceu as datas-limites para a entrada em operação comercial do SMF e dispôs sobre a responsabilidade pela respectiva implementação. No mérito, resta incontroverso o atraso na implantação do SMF das usinas nucleares ANGRA-1 e ANGRA-2, fato reconhecido pela própria concessionária e constatado nos termos de notificação 95-2011 e 96-2011. Não prospera a alegação da recorrente no sentido de que os atrasos na conclusão da implantação do SMF foram ocasionados por necessidade de seguir procedimentos legais rígidos e necessários à operação e segurança de instalações nucleares. de acordo com o parecer 29 da Procuradoria, ao receber autorização para executar obras de implantação do SMF naquelas unidades nucleares, a recorrente teve de assumir determinadas obrigações, dentre as quais executar as obras de acordo com o cronograma aprovado pela ANEL através da resolução 344, de 25 de junho de 2002, arcando com o risco e responsabilidade por eventuais atrasos. De toda sorte, em que pese a existência de procedimentos mais rígidos quanto à operação e segurança de instalações nucleares, a recorrente não logrou êxito em justificar o atraso superior a nove anos para implantação do SMF. Conforme salientou o SFG, na análise do pedido de reconsideração, a eletronuclear dispôs de tempo suficiente para desenvolver estudos técnicos de elaboração do projeto, aprovar as adaptações do projeto junto a entes nacionais e internacionais que fiscalizam usinas nucleares, negociar com o agente conectante e o operador do sistema elétrico, aprovação do projeto, promover a licitação para aquisição dos equipamentos, implantar fisicamente o sistema, operar em teste, de modo a identificar possíveis problemas e finalmente iniciar a operação comercial do sistema. Em nove anos teve tempo suficiente também para construir outra usina de mesmo porte. Adicionalmente, cumpre a sinalar que a não implantação do SMF já foi objeto de constatação e não conformidade apontada nos TN 77 de 2005 e 156 de 2010 e 157 também de 2010, tendo a recorrente ciência da obrigatoriedade de implantação do sistema e das consequências pela sua omissão. Melhor sorte não assiste a eletronuclear quanto a severa que, no período anterior à edição da Lei nº 12.111, de 2009, as tratativas acerca do SMF eram realizadas com furnas, então agente comercializador de eletronuclear. Com efeito, a Resolução nº 344, de 2002, estabeleceu que a responsabilidade pela implementação do SMF compete aos respectivos concessionários, permissionários e autorizados. Desse modo, as condições relativas à comercialização de energia elétrica produzida pelo eletronuclear não poderiam ser utilizadas para afastar obrigações que lhe foram diretamente impostas. Posto isso, a obrigação da recorrente instalar o SMF não surge com a Lei nº 12.111, de 2009, a qual apenas institui novo regime de pagamento eletronuclear da receita decorrente da geração de energia elétrica das usinas de Angra I e Angra II. Nesse mesmo diapasão, não prospera a tese de que a penalidade não é cabível em razão da CCE ter deliberado acerca da adesão da eletronuclear somente em 25 de maio de 2011, com a adesão à Câmara prevista a partir de 1º de junho de 2011 e operacionalização a partir de 1º de janeiro de 2013, momento em que a recorrente entende está obrigada a ter concluído a instalação do SMF. No caso em exame, trata-se de disposições atinentes à montagem dos ativos de geração de Angra I e Angra II sobre a responsabilidade da própria eletronuclear em substituição a furnas. Essas questões comerciais em nada interferem com a obrigação da recorrente de ter implantado o SMF desde os fins de 2004. A recorrente alega ainda o alto valor da multa aplicada, sustentando que não vislumbra nenhuma razão de ordem jurídica razoável e proporcional que leve à convalidação da exigência de multa tão elevada. Essa assertiva não merece acolhimento. Com efeito, a multa aplicada foi abrandada em 65%, correspondendo a 0,035% do faturamento da empresa, sendo que o percentual máximo previsto para infração em tela no grupo permitido é 0,1%. Cumpre observar, não obstante, que para se configurar a infração prevista no inciso 12 do artigo 6º da resolução 63 de 2004, não é necessário que o descumprimento dos prazos estabelecidos nos atos de outorca de concessão, permissão, autorização de implantação de instalações de produção, transmissão ou distribuição de energia elétrica, efetivamente causem prejuízos à conexão, ou que a concessionária tenha oferido lucro com a infração. Nos termos do parecer 29 da Procuradoria, caso eventualmente o descumprimento de tais prazos venha a produzir resultados danosos ao setor elétrico, além de estar materializada a infração, em face dos prejuízos daí decorrentes, a pena deverá ser agravada ou nova infração será caracterizada. Por fim, carece de fundamento o pedido da recorrente no sentido de se relevar a multa em razão de não ter oferido lucro. Ora, a multa imposta como sanção, que é, tem função pedagógica e inibidora de condutas lesivas ao setor elétrico e não pode ser desconsiderada imotivadamente. Quanto ao pedido de convenção de multa em advertência, constata-se dos autos a impossibilidade normativa do deferimento, uma vez que a infração identificada não é de pequeno potencial ofensivo. Segundo SFG, a ação ou omissão da empresa dificulta a atuação da CCE e do Operador Nacional do Sistema quando dá apuração de energia gerada e liquidação dos contratos de geração no ambiente de contratação regulado. Logo, a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.0045.19.2008, dígito 18, decido conhecer do recurso administrativo interposto pela eletronuclear em face ao autodifração 1.008 lavrado pela SFG para, no mérito, negar-lhe o provimento, mantendo a multa originalmente aplicada pela SFG no valor de R$ 648.266,73. É o voto. Que discussão. Eu só fiquei curioso com um aspecto, até porque o voto do relator, eu acho que a SFG também se defendeu da defesa apresentada pela empresa. Mas, na minha opinião, pelo menos até quando saiu aquela lei no ano passado, que agora permite o rateio da energia nuclear como se fosse Taipu, acho que ela não tinha qualquer obrigação de participar do mercado nem de ter medição, tal como a SME, porque ela é proibida, não sei se por lei ou pela Constituição, de comercializar no mercado. Ela vende através de furnas. Quem participa no mercado, o que eu saiba, é furnas. E as perdas e as responsabilidades foram sempre assim que ela foi contabilizada. Então, se a SFG foi lá, foi porque alguém da CCE pediu a senha também, mas eu acho, agora com a mudança da lei em 2011, que agora ela vai ser tratada como Itaipu, mesmo assim, eu tenho dúvida que quem representa Itaipu no mercado é a Eletrobras. Mas, ela não se defendeu do jeito que eu estou dizendo, paciência, mas eu acho que ela não tinha qualquer obrigação de ter o SMF, pelo menos até 2011. Eu tenho dúvida se ela tem obrigação de ter hoje, entendeu, André? eu não tenho acompanhado essas coisas, mas ela não pode, aliás, ela, não sei também como ela aderir a CCE sem ter, hoje sequer está em operação comercial, ela não tem LION, entendeu, uma usina que está em operação ainda, provisória, mas, ela não se defendeu do jeito que eu estou dizendo, para mim ela tem obrigação, ela só acha a multa elevada, etc, etc, então ela deve ter mesmo, eu é que não tenho acompanhado, porque o seu voto está na direção do que ela se defendeu. Mas, Edvaldo, você está argumentando, está abordado no parágrafo 14 do voto, porque ela, ela até arguia esse argumento de que a obrigação só passa a existir a partir da lei 12.111. Eu também acho. Mas, nos autos, está bem caracterizado que não, que a resolução 344 de 2002 estabeleceu responsabilidade pela implementação do SMF, ele a compete ao concessionário gerador, e não aquele que o representa comercialmente. Então, é essa a tese que está vingando nos autos, que foi corroborada pela procuradoria. Mas, eu não sei, eu não poderia... E quem tem a obrigação de instalar o SMF é o concessionário proprietário da usina, e não aquele que a representa na CCE. Mas, a resolução nossa criou a obrigação para alguém que não era obrigada a comercializar no mercado, não é? Mas, eu tinha essa dúvida, mas, eu entendi também, porque, de fato, ela não tinha, ela não era comercializadora, quer dizer, fúrnos é que realmente comercializava. Mas, eu não sabia dizer exatamente como é que era a exigência, que é isso que o André está explicando, que a exigência, na verdade, era que o gerador é que tinha que instalar. E depois, a lei 12.111, ela apenas institui o novo regime de pagamento a eletrodoquear da receita decorrente da geração. Essa aqui seria a novidade introduzida pela lei. Bom, eu acho que ela continua sem obrigação, mas... Aqui, o doutor Edvaldo tem razão que ela não comercializa, é via Furnas, né? Isso desde da 9.648 de 98, que diz que o Furnas é comercializado. Mas, obrigação, como é o doutor André, ela é para o gerador fisicamente, é uma obrigação de caráter físico, independentemente de como se dá a comercialização da usina. Então, é por isso o dever de que ela implantasse também o sistema de medição para faturamento. Mas, esse medidor é um medidor especial, que só é exigido para quem está no mercado. Você quer consumidor ou gerador? Entendeu? A resolução não pode ser lida ao pé da letra, é até bom que seja, mas para todo mundo, acho até que podia exigir dela, mas a obrigação de instalar seria de Furnas. Mas, aí eu acho que a interpretação foi essa, eu acho que, paciência, eu até estou falando isso, porque eu acho que ela não teria a obrigação, mas eu não posso ter acompanhado isso em detalhes, sequer vou deixar de acompanhar o relator, mas eu tenho muita dúvida. Ok. Mais alguma dúvida? Então, em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator, de ter decidido por conhecer da Corte Administrativa e ter posto para a Atrobras Termo Nuclear em face da autofração 1008-2011 lavrado pela SFG para o mérito negar o provimento mantendo a multa originalmente aplicada no valor de 648.266,73 reais. Item 29 Processo 48500-3078-2008-37 Cumprimento da sentença no âmbito do processo judicial número 64141-62.2011.4.01.3400 movido pela empresa em guia GEMBA limitada contra a Agência Nacional de Energia Elétrica e contra a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e análise dos efeitos decorrentes do despacho número 4922-2011 Relator e diretor Edvaldo Alves de Santana Aqui é um caso bem simples mas na reunião da diretoria do dia 20 de dezembro vai ter uma reunião extraordinária nós nos reunimos aqui para cumprir uma decisão judicial que era revogar os efeitos de um ato nosso que excluía em guia do mercado foi uma liminar essa liminar foi cassada dia 28 de 12 e se tinha aqui dúvida se nós precisávamos ou não emitir um despacho revogando o nosso despacho anterior esse processo aqui está na pauta exclusivamente para isso não sei se a procuradoria tem que procuradoria só reitera aqui os termos do memorando 1439 de 2011 oportunidade que informou sobre a decisão para o freio pelo desembarco